Oi gente, tudo bom? Hoje é no segundo dia, né mami? Segundo, terceiro, não sei. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, estamos aqui dando uma voltinha, só que a gente parou no McDonald's. Porque eu vim pegar só uma bebida que eu tava com sede, aí minha mãe virou pra mim. O que você falou, mãe? Eu falei que aqui nos Estados Unidos, o tempo todo eu acho que eu tô participando de um filme de televisão americano. Às vezes eu sou protagonista, às vezes eu sou um papel secundário. Mas é engraçado, eu entro nos lugares, eu olho as cenas e eu falo Nossa, é um filme, eu tô participando de um filme. E não cai a ficha, entendeu? Que eu tô aqui. Eu já tô aqui há um tempo, assim, né? Alguns meses. Mas não caiu ainda. Mas hoje você foi protagonista ou secundária? Hoje eu fui secundária, quando eu entrei aqui no McDonald's. Não sei se vocês vão entender. Com adjuvante ou figurante? Com adjuvante. Você se achou mais figurante hoje? Não, com adjuvante. Com adjuvante, né? E eu fui a... Você é a principal? É a principal. Tá, então tá bom. Deixa eu falar, eu peguei aqui essa bebida. Porque vocês sabem que aqui vocês podem repor, né? A bebida quando vocês querem ir uma batata. Abafo o caso, né? Só rapidinho, porque eu tava, assim, com um pouco de fome. Hoje não tem muita coisa pra gente fazer. Eu tenho uma reuniãozinha. Vou deixar a mamãe no shopping. Mamãe vai ficar lá no shopping, olhando umas coisas. E eu vou pra uma pequena reunião. Então, o vlog vai ser meio curto hoje. Mas a gente se vê em breve, já já. Se a gente tiver alguma coisa pra apontar, né mãe? É, a gente conta. Se não, eu emendo essa parte no outro vlog. Eu tenho uma. Oi, gente. Tudo bom? Hoje é quarta-feira. Tô emendando uma coisa na outra, porque ontem a gente não fez nada, né mãe? Quase. Então, tô emendando hoje pra você. Tão me ligando, espero que eu só volto. Na Target? Na Target. O que você vai comprar hoje? Eu não sei, eu vou ver. Quando eu vejo alguma coisa interessante, boa e barata. BBB, bom, bonito e barato, eu compro. Se não, eu não compro nada. Entendi. É a coisa da barganha, né? Barganha. Você tá se despedindo já? Pra que você tá dando tchau? A gente tá começando o dia só. Entendi. A gente vai gravar vídeo hoje, né? Vamos. O tempo todo, pra vocês verem a gente. Certo. E aí tem que fazer o quê, quem tá assistindo a gente, mãe? Curte o vídeo, divulga pros seus amigos, porque a gente tá quase nos 60 mil. Talvez a gente já tenha passado dos 60 mil quando esse vídeo for pro ar, né? Pode ser, é. Então aí a gente quer o quê? A gente quer agora os 100 mil. Entendi. E você acha que você precisa pegar um carrinho? O dia das dúvidas é melhor, né? Então pega um carrinho. Vou pegar um carrinho, né? Isso tá difícil. Oh my God. Ok. Durinho, né? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar algumas coisas. Tá. Não precisa comprar um porta-cartão de visitas. Certo. E eu vou ver um presente pro meu marido. Entendi. Tá bom? Tá bom. Então eu vou mostrar essa das crianças. Se Deus quiser, né mãe? Se Deus quiser, né mãe? Se Deus quiser, né mãe? Eu gostaria muito. Eu também, né? E vocês também, que eu tenho certeza. Vocês sempre tão torcendo. Vocês sempre tão torcendo, mãe. Deixando mensagem pra mim. Muito fofo. Torcendo. Vocês são demais, gente. Né? É verdade. Isso dá impulso pra gente, sabe? Querer sempre tentar, né? Mas não desistir das coisas, né? É, nunca desistir. Sem o que tentar. Exatamente. Então tá. Agora eu vou tentar achar o negócio do cartão de visitas. Vou mostrar a loja um pouco pra vocês. Engraçado que já mudou. A gente já tá entrando no outono. Então as coisas já estão um pouquinho mais escuras. Já tem uma cor de outono. Vou mostrar pra vocês. Que nem, olha aqui essa almofada. Essa parte de decoração já mudou. Tá vendo, ó? O que que é aquilo? De pôr na parede? Olha, que legal que tem aqui. As letras. Que você pode montar as letras do jeito que você quiser. E fazer uma luminária. Aí tem a estrela da Josi. Né, Josi? Estrela da Josi. É o canal do Luxstar, gente. Ah, acho que não é mais. Acho que é Josi da Resbar. É, acessa lá. O canal da Josi. Que ela é a estrela da sorte. Eu chamo ela de estrela da sorte. Gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que não interessa a minha cara, né? Nesse momento. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Toda vez que vocês forem na Target. Qualquer lugar. Procure essas... É sempre nas esquinas assim, ó. Cada sessão, ela tem o seu clearance, entendeu? Então, o clearance fica sempre assim nas pontas, ó. E aí, sempre você acha as coisas que estão mais baratas, com desconto pra você comprar. Se você vier na Target, normalmente acontece isso. Que nem... Isso era 5 dólares, agora tá 3,50. Isso era 15, tá 10. Mas você acha umas coisas assim, mais baratas, ó. Tá 1 dólar e 74, entendeu? Você procura sempre assim o clearance, que ele vem com desconto. Agora, é o seguinte. Vamos tentar achar o cartão de visita. O porta cartão de visita, né? Eu não sei se eu vou achar aqui. Papelaria. Olha só essa sessão. É a sessão só de embalagem. Então, você tem todas as cores. Aqui, se você vai dar um presente de bolo e tal. Ó. Todas as cores de embalagem, né? Aí, aqui também. Ó, tem mais sacolas ali. Olha quanta infinidade de sacolas. E aqui, é pra bebê. Se você quer comprar uma sacolinha pra pôr a roupinha. Aí, tem o papel, se você quer embrulhar. Aqui, é assim, gente. A vida americana, ela é uma vida mais fácil, mais simples, né mãe? É tudo muito prático. É tudo muito prático. Tudo, vamos andando então. Tudo que você precisa, você acha que pra comprar fácil, assim, sabe? Porque eles são da teoria do faça você mesmo. E tempo é dinheiro. E tempo é dinheiro. Então, eles facilitam a sua vida, entendeu? Pra você conseguir fazer as coisas. E eu tô procurando cartão de visita, ou porta cartão de visita, eu não acho. Ai, olha o que eu achei. Olha esse, que legal. É tipo de comic. You are invited. Adorei esse. Olha isso aqui. É uma forma de gelo, gente. Em formato de dentadura. Hein? Presta atenção. Tem tudo aqui nos Estados Unidos. A gente veio aqui na Michaels, de novo. Mas eu preciso mostrar um negócio, de novo assim, porque eu tô sempre aqui. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui já vem pronto, né? Que é pra você pôr em... É de comer, mãe? Eu acredito que sim, porque... Eu acho que é. Já tá pronto pra você pôr no bolo. Então, assim... Os confeiteiros... Essa é a parte todinha pra você fazer a confeitaria de bolo. Aí eles têm tudo pronto, até os suportes do cupcake. Gente, essa loja Michaels. Pra quem quer fazer artesanato, ou quer começar a fazer bolo pra fora... Bolo pra fora fica bom? Fazer bolo pode. Fazer bolo pra fora, né? Pra cozinhar e tal. Aqui, essa parte da Michaels, você acha todos os tipos de acessórios que você precisa. Os recheios pra você pôr no chocolate, as forminhas. Tem tudo pra você fazer o seu próprio negócio, sabe? Começar o bolo. Deixa eu ver se eu... Olha, até isso aqui que deve servir pra vocês, ó. Pra secar. Todo tipo de acessório. Aqui, ó. Os bicos pra fazer a confeitaria. Tudo vende aqui. E assim, custa 5 dólares cada um. Até mesmo você que mora no Brasil e precisa comprar essas coisas. Tem um jeito de vocês fazerem compra online aqui na Michaels. E vocês usarem os serviços de redirecionamento, sabe? Pra poder receber as coisas aí no Brasil. Até indiquei pra vocês uma empresa. Tá aqui no canal. Procura no canal o vídeo que eu falo de redirecionamento de compras. Porque vocês podem até usar o serviço pra receberem as coisas no Brasil. Olha, as forminhas pra vocês fazerem chocolate. Tá vendo? Tem tudo que você pode imaginar. E o que você pode não imaginar, tem. Olha esse. É tipo... É um recheio de laranja pra você pôr no chocolate. Você já compra. Estão todos prontos, ó. Os sabores dos recheios. Tá vendo? Essa loja, ela é incrível, assim. Pra quem quer fazer artesanato em geral. Qualquer coisa que você quer fazer. Você acha que é maravilhoso. Eu vou deixar o nome da loja pra vocês aqui. Cadê a mamãe? Onde está a mamãe? Cadê a mamãe? Achei. O que você tá fazendo? Só olhando, né, gente? Isso aqui não tem nada a ver comigo, tá? Por que você escolheu esse? Não, não tem nada a ver comigo. Eu tô muito bem. Qual que você quer? Esse daqui, ó. O pessoal que tá em casa. A cara dela de que não sabe o que é isso. É, não sei que lado que é que pôr. Esse aqui sou mais eu, tá? Tá. Ó. Simplesmente esqueci que eu tava fazendo vlog. Mas já aconteceu o seguinte. Eu já gravei um vídeo com mamãe. Ela contando a história dela do avião. Esqueci de mostrar pra vocês no vlog. Mas vocês vão ver no canal em breve. Agora... Né? Então tá, a gente vai se despedir, eu acho. Isso mesmo. Porque daí a gente sai daqui, vai pra casa, comer, dormir. É. E a gente se vê amanhã de manhã, então. No próximo vlog. Vocês estão gostando, gente? A gente chegamos nos 60 mil. Muito bom. Pula, mãe, pula. Chegamos nos 60 mil. A gente se vê amanhã. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.